A CIDADE NO BRASIL Agora é trabalho Agora é trabalho, né, Lec? A Lec ajudando também Cuidado aí, Lec Vamos descer aqui a escadinha Vem, Lucas O Lucas gosta de ficar sempre no carro lá Olha, gente, já encheu aqui de folha de novo Você vê, ó Sempre que eu venho aqui eu faço Eu varro aqui, só que hoje eu não vou varrer, não Vamos lá embaixo Tá cansado já, Lec? Sim Vamos terminar o tabradinho, se Deus quiser Vai ficar bem bonitinho, igual esse daqui, ó Tá cheio de folha ali também, gente, ó Mas vamos lá, né, gente? Vamos terminar o tabrado hoje Vamos ver o que vai dar hoje Se vai dar pra terminar ou não Cuidado, Mô Passando aqui, ó A gente não limpou ainda aqui, ó Não carpiu ainda aqui Mas a gente vai carpir que vai deixar bonitinho aqui, ó Olha onde que ele tá, gente Mô Queria que você fale? Aqui o Serjão Berranteiro Aqui tem coragem Olha só, gente, onde que ele tá, ó Meu Deus do céu, não tem coragem, não Meu Deus, eu não tenho coragem, não Tá aqui, ó Passar a marreta aqui pra ele, aqui Pra ele colocar aquela madeira ali Estamos aqui, né, gente? Esperando o Claudio vir com a madeira lá, né? Se achar a madeira Gente, eu comprei tinta na compra, sabe? Eu vou pintar meu cabelo Vou filmar pra vocês Eu não achei a tinta, sabe? Sem amônia Que eu gosto de pintar, sabe? Mas eu comprei uma tinta lá É boa, né? Da L'Oreal, se eu não me engano Se eu não me engano, gente Eu não me lembro muito bem a marca Mas é uma tinta boa E eu vou pintar o cabelo pra vocês E vou postar aqui no canal Aqui o vídeo, tá bom? O rio tá bem limpinho Eu acho que a gente merece um episódio A gente tem que fazer um episódio no rancho Eu acho que a gente tem que fazer Então Ele tá vindo com uma madeira ali Vamos ver, né, mãe? Nossa, pode ser que não dê pra nós fazer de novo o tabrado aqui Vamos ver Ai, meu Deus Lá vai Corajoso Meu Deus do céu Ai, mas a gente não tá pegando A gente ia dar uma impressão Vamos ver, gente Essa daqui é a mais comprida que tem lá, mãe? É Vamos ver, gente Ele vai colocar ali Pra ver se vai dar certo Meu coração Tá disparado Nossa, como é que ele inclina? Ai, duvido Ai Deu certo Agora ali uma tábua Ele tirou Daqui, ó Que tava aqui Pregado aqui, ó Vai colocar lá na frente Daí como aqui deve ser mais É mais curto isso daqui, né? O tamanho, né? Aí dá pra colocar outra tábua Agora ele vai pregar ali E vamos continuando aqui E aqui mudou a tábua Pra outro lado Pegar aqui Ai Na minha barriga Ai, tá pegando bem E aí Ai, gente Eu sentei aqui um pouco aqui Porque o Lucas tava querendo descer aqui, sabe? E é perigoso aqui Daí o cara tá lá, ó Tá lá com o Alex lá Arrumando tabradinho Ó, gente Mais uma vez, né? Vou ficar devendo pra vocês Muita gente falou pra ver o tabradinho pronto Mas Não deu pra terminar hoje Porque o Lucas também tá chorando, né, amor? Tá querendo ir embora E também tá faltando madeira aqui, gente A gente vai comprar mais prego Também sabe? A gente fez um negocinho aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aproveitou e fez aqui, ó Um cantinho aqui pra pescar Aqui também, ó Ó Minha esposa colocou Madeira ali, ó E soterrou aqui, ó Ó, que bom que ficou Fica bem na beirinha aqui Pra pegar o peixe aqui, ó Vem bem na beirinha pra gente É isso aí, gente Não deu pra terminar hoje Mas a gente vem aí Um dia da semana Não prometo, né? O dia que a gente vai terminar Porque a gente não sabe, né? Mas A gente vai Mostrar pra vocês Feitinho, né, amor? Dá, joinha, então? É isso Vamos descer agora, gente Vamos descer da escada aqui, ó Cansamos Estamos descendo aqui, ó Aqui, ó Minha mãe O que a gente vai fazer, mãe? Tem uma madeira aqui embaixo Então, bora Descer aqui embaixo Eu agora sou o cameraman Que eu tava querendo gravar Muito complicado descer a escada Descer devagar Gravando minha mãe aqui Vamos Voltar, irmão Voltar A gente vai voltar aqui Minha mãe tá subindo Minha mãe tá aqui, ó Falou aí Agora vamos Pergunta o que o papai tá fazendo O que o papai tá fazendo O que você tá fazendo, pai? O que você tá fazendo Minha mãe A mãe fala que tá guardando pra Guardando A jada acabou Daí Vamos tirar Muda pra plantar outro dia Tá deixando seu like Se inscrevam 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 No canal Que dia, hein No rancho Gente, agora a gente tá cortando Agora é eu que tô pegando O meu pai vai cortando Gente, eu vou pegando Aqui, ó Vai colocando a lata, né, Alex? Isso aqui é as ramas de mandioca Que tá cortando Pra replantar, né, mãe? Pra replantar essas Aqui, ó Tudo aqui É, a jada chegou a queimar Mas dá pra replantar Aqui, ó Nós estamos deixando tudo em pedacinho Aqui pra gente E, gente, já vai deixando seu like Se inscreve Que tá valendo muito a pena Fica aqui no rancho Olha, tá cheio É uma rama, se não me engano Rama no mandioca Rama, ó Rama aqui, ó Ele vai cortar E vai jogar aqui, ó Eu tô juntando Deixa tudo já pronto Já pra cortar em pedaço É cheiro bom da rama? Hum, gostoso, né? Vai ali, Alex, dá pra ele Aqui já tá Aqui, mano Fala, oi, Lucas Ah, esses daqui não? Esses daí não Ah, sim Esses daí tem zona forte Esses é mandioca Aqui, ó Agora Vai pegando, Alex Vai pegando, Alex Os pequenininhos aí, Alex Ele brota também Brota também, né? Não, parece um resultador boxe Mas tá cheioi Tá enchendo Pronto, a mandioca Tem cidade que conhece como macaxeira, né, irmão? É Aqui nós conhecemos como mandioca Agora a gente vai levar ela pra cima, né? Se não me engano E tem comentário também que já comentou aipim Aipim, macaxeira e mandioca Gente, vai deixando seu like Se inscreva O Alex toda hora pede o like Se inscreve Porque a gente já tá chegando A gente tá umas mil horas por aí Mas vamos bater essa meta de quatro mil horas Pra gente postar mais vídeos Continuar com o canal Então Nossa, que cansado Não sabia que isso é Dá pra plantar ainda? Dá, tem que replantar agora, né? Pra ter outra Outra colheita Se Deus quiser de mandioca, ó A mandioca ali, ó Todo esse pedacinho aqui, ó Daí, amor, quanto tempo vai? Esse aí já pode já replantar? Não dá Desse jeito tem que esperar secar um pouquinho Não, já dá pra replantar Já dá pra replantar? Ah, é, não dá tempo mais Repranta, né? Sim Agora vamos levar Onde nós vamos guardar? Lá na casinha ou não? Gente, vou aproveitar aqui Balançar um pouco Onde nós vamos levar esses raminhos aí? Ou vai deixar ali em cima da mesa? É uma melhora Não, aqui dá Se dá geada Daí mata Ah, sim Daí vai secar, né? Verdade Vem, Alex Gente Fecha o portãozinho aqui, amor Tá Fecha aqui o portão, gente, ó Como que eu faço? Eu deixo assim, ó Aqui tem um pedacinho de arame aqui, ó Só deixa aqui, ó Esse coisinho aqui Nesse gominho aqui de corrente E fica assim, ó Fechadinho Aquele ali fica solto Mas aqui já tá preso Aqui atrás, ó Tem perigo nenhum E o Alex tá deitado, Alex? Cansou, é? Ai, Jesus Ai, gostoso, né, gente? Muito bom E aí, amor? As plantinhas tão indo pra frente? A geada matou tudo Ai, judiação Deixa eu ver aquele pé ali, ó Nossa Verdade Tomou tudo, não Acho que não vai morrer, não Não vai morrer, né? E tem formiga também cortando Ah, formiga cortando aqui, ó Ó Olha lá, olha lá, olha lá Não vai pra frente, ó Não Não vai mesmo Olha o outro aqui, ó Caiu toda a folha Caiu toda a folha Pena, não? Um pouquinho atrás Que vai achar o vídeo aí Colhendo alguns pés de mandioca Tem mais pé aqui pra gente tirar, né? Porque Esses daqui ficaram aqui, ó Tá prontinho pra tirar esses daqui, ó Esse aqui Esse aqui É Ó, queimou as folhas também aqui, gente, ó Que de viação, ó Esse daqui volta ao normal, né, irmão? Aqui volta ao normal Aqui o outro aqui também, ó Do mesmo jeito daquele, ó Cadê uma goiaba? Ó, as folhas, gente, que ficou Mas aqui, igual ele falando Não tem problema não Volta ao normal Mãe Cadê uma goiaba? Não tem goiaba ainda? Mãe, eu lembro que você tinha uma faixada Não é tempo Nesse pé eu já tirei uma, Calu Aqui, ó Não sei como eu achei uma aqui Bem pequenininha Na goiaba vermelha Que delícia Olha o barraco Olha o barraco Olha o barraco Olha o barraco Olha, gente, lá Deixa eu mostrar aqui Aproximar aqui, ó É, os vizinhos Tem um ranchinho ali, ó Vizinho Que não tá ali, né Mas a pessoa ali Mas o ranchinho dele é ali, ó Vizinho aqui Nosso rancho É o nosso vizinho do rancho Quê, amor? Ai, coca Vamos ver Vamos Vai ter que vir um dia com o enxadão E cavucar, soltar É, é muito... Colocar isso aqui só pra ver o que vai dar Tem gente que é pronta assim, né? Tem? Não sabia Olha, ó, curiosos daí, hein? Quanto ele em pé Só pra fazer um teste Vamos testar pra ver Aí Nascer mandioca depois de, se me engano, é seis meses? Sol Maravilhoso Céu azulzinho Gente, eu acho que é depois de nove meses que nasce uma mandioca É, né? Seis Seis meses Você vai aprender, Alex Nove meses Nove meses é mulher da luz Tá, ainda, gente Eu estou aprendendo com Ficando assim Seis meses, Alex Pelo menos foi perto Ó, Lucas Lucas, você não apareceu quase no vídeo, Lucas? Ó, aqui, ó Fala, ó, Lucas Oi Tem vez que nem preciso mandar ele dizer oi E a última vez que nós viemos aqui, Zé? Hum, fala da história Saí de noite Verdade E quanto aí, irmão? Nós ia sair de noite, né? Eu ia trabalhar ainda Passei em cima de dois pregos Furou o pneu Ó, gente Tipo esses daqui, ó Só que essas madeiras, elas estavam mais pra frente lá, ó Daí ele passou com o pneu Daí, amor Fomos com o pneu furado até em casa Deus que... Eu falei, sim, ó Dois pregos Dois pregos Oh, Glória Meu Deus do céu Eu ia falar com o meu pai Pai, você passou em cima da madeira, pai Lembra? Que eu tava lá no portão ainda Falei, pai Você pisou em cima da madeira Pisou não O carro O pneu, né? Ui Ai, Jesus O pé de tomate Eu não cheguei a comer nenhum tomatinho desde aí A capivara comeu Lembra? Eu já pisei em uma formiga vermelha Bom, aqui é o barrancão, né? Mas tá cheio de mata Ó, gente Gente Ó, o rio fica lá, gente Ó Aqui, ó Depois vai erguer o celular aí pra vocês verem É baixo É Gente O rio fica lá Pra lá Não dá pra ver? Não dá pra ver, né, mãe? Ó, gente Que bonito A plantinha, ó Aqui, ó É Ó Bonitinho Olha o Lucas O Lucas é só no carro, meu Deus O seu Ele tem uma mania de ficar no carro Tchau, Lucas Tchau E abre e fecha essa porta, meu Deus Olha o ladrãozinho Se deixar o dia inteiro ele faz isso Abre e fecha a porta do carro Tem bastante formigueira, amor Por aqui Já é tarde Deixa eu pegar Deve ser cinco e pouca já Tem esse daí, amor? Qual vai ser a finalidade dessas telhas? É, ó Tá boazinha ainda, gente Essas telhas também a gente encontrou, sabe? E trouxemos aqui pra gente, né? Dar uma aumentada Nem quando a gente aumentar a gente vai ver se... Agora é 16h45 aqui no meu celular Ah, não é cinco horas ainda? 16h45, tá cedo até E esse vídeo vai ficar um super vlog, né, Alex? É uma live, na verdade O que é, mamãe? Será que esse vai ser o nosso... Será que esse vai ser o nosso vídeo surpresa? Esse pode ser Eu não sei Eu não sei ainda se é um vídeo surpresa Nossa Cansou, menina? Nossa Esse já ficou simples Essa aqui é a nossa ferramenta Que a gente traz, ó Marreta Né? Serrote Não, serrote é esse daqui Esse aqui é Ceguetinha Cegueta Martelo É marreta Marreta Esse aqui é uma chave de roda A lima, né? De afiar facas Essas coisas, sabe? Agora de guardar É, aqui é a bolsinha de pesca Né? E ali os litros que a gente traz com água, né? As garrafas ali Mas tá tudo vazio Usamos bastante Aguagem, né, Alex? Ó, gente Olha como que tá fora Vem, vem, sai Câmbio da minha Ali tem Cana, né, se linda Lá é cana, não é? Tudo cortado já Mas lá, ó Lá é cana ainda Não cortaram ainda, Alex Mas olha o céu, gente Olha o céu Que lindo Hoje o céu tá, tipo Tá Azuzinho É Bom, hora de ir embora, né, Alex? Sim, foi muito Foi gostoso Fica aqui, né? Graças a Deus, né? Mas já tá na ordem É Ó, gente Tá tarde já, ó Olha lá o pôr do sol lá, ó Ai, delícia, ó Ó, avião Lugar maravilhoso Avião, Alex? Aviãozinho Vamos abrir a porta Mas agora ir embora, né, gente? Pedir a proteção de Deus nas estradas E vamos embora Igual aquela música Abre o portão Abre a porteira Não Abre a porteira Eu não abro Abre a porteira, seu moço Agora, bora abrir Ai Vamos lá, Alex Vamos abrir Abre a porteira aqui, Alex Quer que eu grave? Peraí Ai A gente vai sair primeiro? Abre a porteira Tem vida melhor que essa, gente Curtir a natureza As coisas que Deus fez Ó, perfeita Tem vida melhor, não É pedir a proteção de Deus, ó E, ó Desfrutar de um lugar lindo desde aqui Ó, maravilhoso Eu amo Eu amo ficar aqui Bom, gente Então esse foi o nosso dia aqui no rancho Vou encerrar o vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês que assistiram até o final Desse vlog, né Que foi bastante grande, né Mas espero que tenha assistido até o final Pra me ajudar Então fala tchau, Alex Um, dois, três e... Tchau 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 Obrigado.